Fala galera, então seguindo agora o nosso projeto, falta gravar o vocal e para manter a proposta de gravar com um equipamento acessível, eu estou gravando com um headset USB e a gente vai ter alguns probleminhas o primeiro é que ele fica muito em cima da boca que ele não é feito para canto, ele é feito para conversação então ele é muito sensível, então o que acontece é que quando você vai cantar, você bota um pouco mais de energia o volume pode estourar aqui, a gente está vendo aqui, principalmente quando eu falo palavras complosivas e similantes ele vai pegar muito os S e os P e vai ficar muito barulhento qualquer dessas falhas falando aqui vai ficar muito evidente na gravação, você já fez uma ligação com esses microfones você sente que fica sempre puxado para o agudo e ele não tem pop filter então o que eu vou fazer é usar uma máscara como pop filter natural e aí a gente vai ver o que vai dar lembrando que toda a ideia desse projeto é justamente achar maneiras de gravar em casa para poder brincar, divertir, aprender e treinar sem precisar gastar fortunas com equipamento profissional então vamos lá também vou tirar um pouquinho o microfone da frente da boca, deixar ligeiramente levantado e um, dois, três então vamos lá eu fiz aqui exclusivamente uma pista para gravar que é essa 6 que eu ativei a gravação fiz alguns takes e fui jogando os takes aqui para baixo então por exemplo, esse track 11 aqui eu gravei a música toda de uma vez só aí eu gravei alguns hey hoes aqui na introdução e gravei o coralzinho que tem no meio da música aqui duas vezes para fazer estéreo e agora é a questão de editar então vamos ver aqui, vamos mudar o mute por exemplo, aqui eu botei só a linha que eu vou usar como vocal principal se eu quiser fazer um segundo vocal, dar um back vocal, um punch eu tenho outro só dar uma alinhada, que está meio fora do tempo a mesma coisa eu fiz durante a música eu gravei alguns takes extras e o coralzinho no meio então agora a questão no próximo vídeo eu vou alinhar esse projeto e vou tentar equalizar, timbrar e fazer a edição da música então lembrando o que a gente fez agora gravamos todos os instrumentos com USB e gravamos o vocal com USB e usando uma gambiarrinha para fazer pop filter então vamos lá hey ho, let's go